Assim, plateia, querem que eu jogue o Eu Nunca com a Gisela e com o Miguel? Sim ou não? Mais força, sim ou não? Sim! Então vamos jogar. Então vamos jogar. Então pessoal, é assim, é muito fácil, está bem? Não estejas com medo. Não, não, não tenho medo. Então olha, está aqui uma plaquinha. Exato. Ok. Que de um lado diz Eu Já e do outro diz Eu Nunca. Ok, eu também posso jogar convosco. Se eu trocar, ele já sabe. O que acontece? O vermelho é Eu Nunca. Posso pôr assim. E o verde é Eu Já. Certíssimo? Certíssimo. Eu vou-vos fazer algumas perguntas e vocês só têm que me dizer se já fizeram ou se nunca fizeram, certo? Bora lá. Então, Eu Nunca fiz xixi numa piscina. Tu nunca fizeste. É uma desilusão para a classe masculina. Não, mas aquelas piscinas dos putos, quando eras chaval, diziam assim Ah, vai ficar azul lá à volta se fizer xixi e tu deixa-me lá experimentar. Nunca fizeste isso. Se eu percebesse que ficava mesmo azul, se calhar teria feito. Todos fazemos isto. Mais uma. Eu já viajei sem pagar bilhete. Ah, não. Tu já viajaste sem pagar bilhete? És um ganda maluco. Já. Ah, mentira. Já viajei. Já? E isto era uma história incrível para contar aqui, mas me ocupava. Não, foi da Viampas. Não, não, não. Foi o senhor, o diretor da Renex, que me levou de bordo de Lisboa para o Porto porque eu tinha um concerto. A gente ainda me pagou uma Santos de Leitão e foi ver o meu concerto. É verdade. Um grande beijinho para o motorista. Eu já fiz amor no local público. O Miguel está a pensar? O Miguel está a pensar? O Miguel está a pensar? Eu nunca, ok. Ninguém fez? Ninguém fez. Somos muito, muito, muito eficientes. Eu só estava na dúvida porque tinha lá alguém espreitado, por isso deixou de ser público. Eu já. Eu pensava que não era. Eu nunca saí à rua sem roupa interior. Eu nunca. Pronto. Muito bem. Eu nunca estive três dias sem tomar banho. Pá, festivais, pessoal. O quê? Pá, há sempre o Checo. Há sempre o quê? Há sempre o quê? O Checo. Assim, olha. Olha. Eu tenho um amigo meu que é muito cómico e diz assim. O banho checo. E entre amigos há três coisas que são da dignidade de uma pessoa. Que é, que prova, que é, higiene. Depois não me lembro dos outros dois, mas é, gente. Vá pá, é o rico. É verdade. E o Rio é muito cómico. Muito bem. É só porque é que não é porque já tive mais tempo. Três dias, acho pouco. Já tive mais. Três dias é para meninos, não é? Então, a última. Eu já menti numa entrevista. Vá pá, sério. Pronto, então, foi o Jogo do Nunca com a Gisela João e comigo a Céu Destaque. A Pó, foi feita, João. Muito obrigada.